Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu vídeo do meu clubinho, eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui com o meu pai! Oi, galera! E como vocês sabem, ele é artista, ele desenha super bem e a gente já fez um curso aí de desenhos, né, galera? E ele vai mostrar aqui ele desenhando e um desenho que ele já fez, fique aí! Clubinho da Luísa! Gente, meu pai tá fazendo esse desenho aqui, ó, bem lindo! O que que é, papai? Isso aqui é uma arte pra um boné. A gente tem que fazer um boné dos personagens aí e aí a gente tá fazendo uma arte bem característica dos personagens nossos aí pra que a gente faça uns bonés de divulgação. Certo? Sim, agora vamos... Vamos passar um aqui. Um aqui? Naquinha, essa tinta preta aqui, ó. Deixa eu ver o nome da tinta. Gente, olha aqui a tinta. Eu só vou mostrar a verde porque é o nome da tinta. Vê. Que caneta é essa, papai? Gente, aqui é a caneta naquinha, que maneiro. Nossa, que linda essa caneta. Tá passando a caneta preta. Tá passando a caneta preta. Tá passando a caneta preta. Então, gente, meu pai já tá aqui, já contornou, e olha como ele tá ficando, ele já tá na outra parte do desenho. Ele já tá pintando, galera, ele já contornou, e daqui a pouco eu tô mostrando os outros desenhos que ele fez, né? Ficam aí vendo ele desenhando. Olha, ele já tá pintando os detalhes de preto. Agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns desenhos que meu pai já fez, então vamos lá. Ele fez, esse é o Fred, ele fez o Fred, não sei como é que fala. Fred Kruger. Fred, minha mãe falou aí, né? E é de César da Feria 3, que ele fez. Olha, amei isso. Ele acabou de fazer, né? Foi o último que ele fez, foi isso. E fez rápido. Agora, o segundo que eu tô aqui na fileira, que eu fiz muito assim, viu, gente? Foi, é, essa floresta aqui, ó. Olha que linda. Uma floresta, olha, gente, os detalhes. Amei esse também. Esse aqui foi o meu preferido pra mulher. Olha aqui, olha pra ali. Tinha um bicho! Olha, essa aqui é essa mulher aqui que ele fez. Eu achei muito lindade. Olha os cílios. Aqui tem essa outra mulher também que ele fez. Aqui. Olha, gente, que lindo. E ele tá no sofá. O que eu mais gostei, sinceramente, foi esse. Foi o Chimuca, meu gatinho. Ele é muito fofo. Agora, tem esse aqui, dos homens, né? Vai, qual que é o nome desse? É, Zero Man. Projeto Zero Man. É, o Zero Man tá lá na parede. Olha. Agora, tem esse passarinho aqui lindo, gente. Foi o segundo que eu mais gostei. Foi o segundo que eu mais gostei. Olha, que lindo. Realista, né? Esse aqui é uma outra floresta. Que lindo, galera! Ele pintou esse aqui tudo de preto? Ah, não. Olha, amei, gente, isso. Nossa. Agora, ele desenhou esses dois homens. É o caçador que ele fica assistindo, né? Olha. Não fala isso. Agora, olha esse desenho. Lindo, né? Olha. A faca, como é só... A espada. E esse aqui, acho que foi um dos primeiros que ele fez. Não, não foi não, né? Foi. Há muito tempo que eu fiz esse. É. Gente, esse aqui foi o mais colorido que eu já vi da vida. Que meu pai fez. Olha, que lindo. Olha, meu negócio colorido. Tem até rosa. Eu nunca vi um desenho de meu pai rosa. Só esse, né, pai? É. E você nunca usou essas cores também. E esse aqui, o Homem-Aranha também ou não? Olha, gente, o Homem-Aranha. Super Homem. É, o Super Homem. Homem-Aranha, Super Homem. Ó. E esse aqui também. Usou muita cor, ó. Peraí que eu vou mostrar. Esse aqui eu não entendi, mãe. Ó. Isso aí é uma capa de uma agenda. É uma capa de uma agenda. Esse aqui ele desenhou um cachorro-xerma, né, pai? É um xer. É xerma. É xerma. É um cachorrinho que eu tinha que foi lá pra fazer. Olha aqui, cachorro de fogo. Ó. Pode ser alemão. Agora, esse aqui é meu avô, gente. Olha. É meu avô. Que ele desenhou. Só que é um estilo diferente. Olha. Esse aqui, eu... Ó, mamãe. Você achou que o meu pai tinha desenhado aqui, ó? Esse aqui, qual é o nome? Chuck. Chuck! Ó, gente. É o Chuck, esse aqui, ó. É o Jason. Ô, pai, você tem um Chuck pra mim? Depois. Gente, esse aqui é o Jason, que minha mãe falou que era o Chuck. Muito bom. Eu já assisti esse filme do Jason lá no cinema. Essa aqui é a minha igreja, galera. Olha. Olha, a igreja, Lu. Esse desenho tá perfeito, né, Lu? É. Olha essa escada. É o que você mais gostou, né? Foi. Perfeito. Que lindo, ó. Vou dar uma bisolhada aqui. Olha, olha. Que lindo, gente. Ficou igualzinho a minha igreja. É idêntico, né, pai? É. Foi idêntico. Esse aqui é um super-heróis. Acho que é... Eu não sei qual é o nome desse super-heróis. Só o... Só o próprio dono, olha. Esse aqui é o que eu queria. Meu pai vai me dar, hein? Ô, papai. Você me dá ele? Ó, aí tem esse aqui, do... O que é esse nome? Capitão América, né? Capitão América. Isso. Ó, tem um ar na cabeça. Agora, esse girassol lindo. Lindo. Esse girassol lindo, ó. Tô com medo. Eu tô com medo. É ruim que a coisa. Nossa, gente, dá medo, viu? Olha, olha. Só faltou até os então. Perfeito. Olha, gente. Olha, gente, tem esse aqui que... Qual que é o nome, você sabe? São palhaços. Palhaços, de novo. Mas tem esse passarinho aqui, né, galera? Esse passarinho aqui, então não sei o nome. Gente, esse aqui foi um bom desenho do meu pai. Ele é artista. Foi um monte de desenho. Olha aqui, gente. Isso aqui é tudo, ó. Isso aqui é tudo desenho que ele fez. E eu e o meu pai estão querendo fazer outro curso. Porque o que a gente fez aqui no dia, lá que vocês assistiram, foi chips, né? Como é que é? Chibis. 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 E agora a gente tá querendo fazer de outro, né? Né, pai? Isso. E aí eles seguem ele aqui no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo, ó. E ele já tá terminando o desenho que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Ficam aí. Gente, esse foi o desenho que o meu pai fez. Mostra aí, papai. Aê, galera. Espero que vocês tenham gostado do desenho e do vídeo também. E dos outros desenhos que eu mostrei, né, gente? Que ele fez. Então é isso. Não se inscreve. Ó, deixa o like, não se inscreve no canal e... Tchau!